João 13, versículo 12. Está escrito assim. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façai-vos também. Na verdade, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, te apresento essa palavra. Peço, Deus, que o senhor venha jogar todo eu por terra e que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, pai. Eu que te oro e peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Irmãos, Eu tenho mais a prática, o hábito de pregar no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Pregadores costumam assumir um estilo, um gosto de como direcionar a palavra do Senhor. E, apesar do que a gente, no meu caso, eu prego também no Antigo Testamento, e no Antigo Testamento eu tenho alguns personagens que eu admiro muito, gosto da história, vibro com as experiências que eles tiveram, tipo Davi, Moisés, Josué, né? Abraão, Isaac e outros. O Novo Testamento é sempre muito interessante e fantástico. Dirigir-se a pessoa de Cristo. Como nós sabemos que Jesus, ele é cristocêntrico, ele é o centro de toda a palavra de Deus. E o objetivo pelo qual Jesus se manifestou entre nós é algo assim tremendo e digno de uma observação, digno de a gente estudar, examinar, porque a pessoa de Cristo é algo tremendo. Jesus, assim, todos nós sabemos que ele é o Filho de Deus, o Enviado de Deus. Mas falar de Jesus é algo assim tão maravilhoso, que quando a gente dá lugar para esse nome, quando a gente realmente recebe esse nome como um nome poderoso, um nome santo, um nome sobrenatural, a própria Bíblia nos diz que esse nome tem poder. E esse nome, ele é a resposta para a humanidade. Esse nome, ele é a solução para a vida do homem nessa terra. E todos nós sabemos que Jesus veio com um objetivo primordial, que é o de salvar-nos, de nos libertar, de trazer de novo a nós aquele paraíso perdido por causa do pecado de Adão. Através do teu sangue na cruz do Calvário, que foi uma aliança que o Senhor Deus fez entre Jesus e nós, através do derramar desse sangue, trazer de novo a nós, essa comunhão com Deus, que foi interrompida por causa da desobediência do homem ali no Éden. Então, falar de Jesus é falar de tudo que a gente precisa, que o ser humano precisa nessa vida. Jesus é maravilhoso. Jesus é Deus. Veja que interessante. Jesus é Senhor. Jesus é soberano. Jesus é a causa pela qual eu posso ter hoje uma esperança. Uma esperança de uma vida melhor, uma esperança de uma vida eterna com Deus. E quando se fala de vida eterna, essa vida só pode ser alcançada em Jesus. Essa vida só pode ser alcançada, essa vida eterna, ela só pode ser alcançada quando nós receber no nosso coração Cristo, em toda a sua essência, em toda a sua veracidade. receber Cristo como de fato Ele é. E como de fato Deus nos deu para nos salvar e para nos libertar. Por que que eu digo assim de fato, em toda a sua essência, como Ele é? Por que Cristo Ele pode ser? Na concepção de muitas pessoas, uma história. Eu lembro que Raul Seixas, na sua infelicidade, ele fez uma música dizendo que não seria besta e não daria uma de herói, referindo-se a Jesus. que palavra mais fora de hora e de tempo que aquele homem disse. Se já estava caminhando para o inferno, acelerou a ida dele de vez para o inferno. Então, essa questão de Jesus é algo muito sério, com Jesus não se brinca, com Jesus se dirige a Ele, com toda a adoração, com toda a santidade, com toda a sinceridade desta vida. Porque Jesus, Ele vai muito além da história. Jesus não é um mensageiro como existe na história dos mensageiros. Buda, Maomé e outros. Esses tiveram a sua passagem aqui na terra, realizaram algumas obras, mas morreram, estão mortos. Na história dos mensageiros, só tem um. Onde o inferno tem que se dobrar. Onde eu tenho que me dobrar, o inferno tem que se dobrar. Porque na galeria dos deuses, todos ficaram mortos. Maria morreu, Buda morreu, dizem que do Buda guardam até hoje as cinzas. De Maomé um dente. Foram também ver se aproveitava alguma coisa de Jesus. Mas para a nossa alegria, encontraram lá mensageiros do céu, para dizer, por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Aleluia! E ter um mensageiro como este, um Deus como este, um Jesus como este, é privilégio nosso. É privilégio daqueles que se orgulham e se dispõem a se dobrar diante de Deus e confessar, dizendo, Jesus, Tu és Deus, Tu és Senhor, eu Te aceito e Te recebo como meu único e fiel Salvador. Porque Deus conhece aqueles que o conhecem. Deus conhece, Jesus conhece. Certa feita, Jesus fez um teste com os apóstolos, perguntando, o que dizem aí que eu sou? Responderam, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta, mas Jesus quis saber deles. E vós, o que dizem que eu sou? Pedro disse, Tu és o unigênito de Deus, Tu és o Cristo. E Jesus falou, Tu não revelaste carne e sangue, Tu revelaste pelo Espírito Santo. porque o que eu penso de Jesus, o que Jesus significa para mim, Ele interessa. Jesus interessa saber de você o que Ele significa na sua vida. Porque vai depender do que Cristo significa na sua vida. para o seu caráter, a sua relação com Deus se manifestar. Então, Cristo pode ser interpretado como uma história, um homem bom, um mensageiro, um mártir. Cristo pode ser interpretado também por alguns, por outros, como um charlatão, como apenas alguém que veio aqui, como mais um falso Cristo, para enganar o povo. Tem como Cristo ser interpretado de várias maneiras. mas aquele que realmente tem uma experiência com Jesus e sabe de fato quem é Jesus e compreende o porquê da verdade Jesus veio a essa terra, esse Deus conhece e trava um relacionamento com Ele diferente, diferenciado. É por isso, irmãos, que Deus não funciona com religião, mas Deus funciona com ação e fé. Com ação e fé. eu posso ter religião mais linda desse mundo e não ter Jesus. Como eu não posso, como eu posso não pertencer a uma organização religiosa, mas eu posso pertencer ao corpo de Cristo. Amém? Posso não fazer rituais bonito nenhum, mas eu posso pela minha fé dobrar o meu joelho que seja no mato, que seja dentro da igreja, que seja à beira da minha cama, que seja em qualquer lugar, se eu tiver um Espírito adorador, se eu tiver uma comunhão com Deus, eu posso dobrar o meu joelho e entrar no santo dos santos, se o Espírito de Deus está em mim. porque Jesus disse, olha, o Espírito de Deus que o mundo não conhece nem pode ver, vós conheceis, porque habita em vós, João 14, 17, e é por isto que nós fazemos a diferença nessa terra. Amém? nós precisamos levantar a bandeira da fé que é Cristo. Coisa que o diabo ao longo dos tempos vem tentando derrubar, vem tentando mudar, mas nós precisamos o mais rápido possível, porque as evidências nos diz que Jesus está voltando e nós precisamos o mais rápido possível tirar esta imagem do evangelho que não é verdadeiro, que não existe. Essa imagem de que evangelho é dinheiro, é doideira, é pregador virando campanhota no púlpito, é desafios mais malucos sendo feitos. Falei hoje de manhã, ouvi um videozinho hoje de um pregador dando dois tiros na cabeça do diabo, aí eu falei, não sei mais o que eu acredito nos treinando. Agora pirou de vez. Então, nós temos o que? que tirar essa imagem, porque se eu conheço o meu Deus, se eu conheço o meu Cristo, o Espírito dele habita em mim. Quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Deus não fez com a esperança de que nós faríamos da imagem de Deus, como muitos estão tentando fazer dela, uma imagem falsa, mentirosa, às vezes até um lixo, mas quando Deus decidiu no seu coração nos fazer imagem e semelhança sua, é porque Deus estava esperando que dentro de mim haveria uma relação de respeito, de adoração, de consideração, amém, que eu me dirigisse a Ele como Deus que Ele é. Este é o propósito de Deus, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Deus. Deus uns anos atrás, eu fiz algo dentro de uma sala de aula que foge totalmente o meu temperamento. Um professor, um grande mestre, ele é mestre em direitos humanos, camarada fez mestrado não sei aonde, cheio pensa que sabia alguma coisa, entrou na sala de aula e começou a propagar os livros de Dombron. Maria Madalena e o Código da Vinci. Começou a propagar aqueles livros. Quando eu vi aqui, falei, gente do céu. E lá na sala de aula eu já havia sido já classificado como pastor da sala. Mas pastor muito mais para chacota igual da ação do que... Mas ele começa a propagar. Vocês têm que adquirir esse livro. Esse livro é algo bacana demais, é interessante. E é que a coisa é toda. E ele tentava demonstrar ser para nós um cara rígido, ditador, que cobra pontuação, cobra o aprendizado da turma e tal. E ele comentando sobre o livro, ele fala assim, nesse livro é interessante que ele fala de Jesus, conta a história de Jesus, e tem uma passagem lá que fala que tinha um discípulo amado de Jesus que ficava, deitava no peito dele e encostava a cabeça no peito dele. E ele falou assim, olha, na minha opinião, acho que Jesus era meio gaysado. Irmãos, naquele dia aquela sala conheceu o Darcy, oculto dentro dele, sabe? parecia que aquele cara estava afrontando a mim. Levantei na sala de aula, apontei meu dedo para ele, falei, professor, cuidado com esse nome, esse nome é santo, e esse nome não merece estar na boca de qualquer um, não. o senhor respeita a minha fé. Eu estou calmo aqui, lá eu estava tremendo, o senhor respeita a minha fé, porque eu sou meu professor, mas eu já conheço meus direitos. O senhor tem que respeitar a minha fé, não dirija o meu Jesus dessa forma, não, que eu posso processar o senhor. O senhor me respeita, respeita a minha fé, Jesus é Deus, ele é santo dos santos. E a turma de rindo começou a ficar séria, entendeu assim, e o professor começou a engasgar, engolir em seco, e o clima na sala acabou. O professor não teve mais clima para dar aula, saiu dali todo sem jeito, e eu também triste com aquela situação, espere aí, espere aí, Jesus é Jesus, não foi Maria que foi lá e pagou o preço de cruz, não, não foi Buda nem Maomé, não foi nenhuma dessas porcaria desses homens, foi Jesus, amém, foi o filho de Deus que se destronou, que desceu da sua glória, se rebaixou a nossa natureza para pagar um preço de sangue por nós, um ladrão, dois ladrões ao lado de Jesus estava melhor conceituado do que ele perante as autoridades, porque Jesus ficou no centro para aumentar mais ainda a sua humilhação, mas foi ele, 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 sendo Deus, não precisamos fazer nada disso, mas foi ele quem me amou, foi ele que foi diante de Deus e me justificou diante de Deus, me apresentou justo diante de Deus, como se justo eu fosse, mas foi ele, foi Jesus, amém, e nós temos que levantar essa bandeira, Jesus, não é essa exploração que tem aí de me dá X e leva X, Jesus não é essa exploração que tem aí de pessoas se fazendo rei a custa de Jesus, não, Jesus é Deus, amém, ele é a nossa salvação, não há salvação sem Jesus, amém, e se tem um tempo em que a igreja mais precisa de reconhecer quem é Cristo de fato são esses tempos de agora, porque os últimos tempos estão aí, amém, a palavra está se cumprindo, a palavra está se cumprindo, respeito algumas atitudes que estão acontecendo hoje de alguns líderes, alguns pastores, vi na televisão de um líder que conseguiu levar 20 mil crentes lá em Brasília para tentar impedir que se realizem aí umas leis, mas deixa eu te falar uma coisa, respeito, mas o que tem que se cumprir vai cumprir, às vezes estamos muito preocupados em que alguém, algum homem, ou alguns homens se levante ali, entre na frente e impeça leis, mas eu vou te falar uma coisa, o que está escrito que vai se cumprir, vai se cumprir, estando eu lá na frente ou não, estando eu brigando ou não, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai cumprir, o que nós temos que fazer, é nos posicionarmos diante da palavra de Deus, e estarmos pronto, preparado, porque não é super homem, nenhum que vai impedir que as coisas se cumpram, se vai surgir essa lei, a união de casais do mesmo sexo, vai acontecer querendo eu ou não, querendo o deputado ou não, porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos estaria acontecendo como nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, e nos dias de Sodoma e Gomorra acontecendo, é cumprimento da palavra de Deus, ninguém vai impedir que isso aconteça, mas você pode impedir que sua alma vá para o inferno, reconhecendo o nome de Jesus, e sabendo que só ele te salva, amém, só ele te salva, só ele te salva, eu já falei com os políticos que me procuram, concordo em te apoiar e votar em você, mas para você ser um evangelista lá em cima, pregar para aquela classe, porque impedir com que a palavra de Deus se cumpra, ninguém vai impedir, quem nos protege não é homem, é Deus, é Deus, não adianta irmãos, nós queremos ajudar a Deus, porque a Deus não se ajuda, ele é o nosso ajudador, amém, ele é o nosso senhor, não adianta, não adianta nós como igreja, tentar ir contra as coisas, é terrível a pedofilia, rejeito isso com todas as forças, mas isso também não pode me fazer descreer que o pedófilo possa ser salvo, da mesma forma as outras práticas que acontecem por aí, um grande defensor da da caça aos pedófilos, assistindo uma palestra dele, mostrando cenas horrendas, de repente ele contou um caso, que um delegado pegou um pedófilo, colocando ele dentro da cela, metade do braço dele ficou do lado de fora, o delegado foi, bateu a porta da cela, aquele braço separou, e ele falava com vibração, com orgulho, desejo de vingança, desejo de vingança, alguém que se identifica crente, protetor, defensor, da palavra de Deus, mas não é por aí, não é por aí, não é por aí, palavra de Deus diz assim, que a igreja está estabelecida nessa terra, para ser sal da terra, tempero, equilíbrio, e Jesus usou a figura do sal, porque o sal, depois que perdia o seu sabor, ele era utilizado para servir de calçamento nas ruas de Jerusalém, e o calço e o sal só serviria para ser pisado, e era pisado pelas carruagens, pelos cavalos, certo? Mas a igreja, Jesus estabeleceu a igreja na terra para que ela lute com as armas espirituais, com as armas espirituais, com as armas espirituais, talvez seria a hora da igreja deixar deixar de odiar o homossexual, o pedófilo, e crer no poder da oração, porque é isso que o apóstolo Paulo compreendeu, eu não nego esse evangelho, porque ele é poder, poder de Deus, poder que restaura, ficar batendo na porta do governo, lá, brigando, quem sabe essa não é a solução, mas a solução seria deixar fluir de dentro de nós o amor pelo ser humano, crendo que o evangelho liberta, dobrando o joelho e dizendo Deus, salva essas pessoas, salva, 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 e crer nisso, do que bater de frente, de porquê? Porque só o evangelho transforma, um bandido deixa de ser bandido, quando o poder do evangelho entra na vida dele, oh glória, aleluia, eu achava que não havia felicidade fora da maconha, eu as vezes ficava imaginando assim, gente, não tem coisa melhor do que isso não, entendeu? Cheguei a pensar que era até de Deus, de tão bom que era, eu lembro uma vez que eu peguei um, eu convisti, aceitei Jesus e tal, e veio, foi uma turma na minha casa, colegas, com a missão de me fazer voltar atrás, e conseguir, eles foram determinados, mas eles me convenceram de que a maconha era de Deus, porque só deixa a gente alegre, numa boa, e tal, e eu já vivo numa boa assim, naturalmente, com a maconha ainda, aí, eles me convenceram disso, entendeu? Falei, uai, esse negócio é bom, arrumei um novo testamento de bolso, ia pras bocas, fumava, depois de doidão, arrancava o novo testamento do bolso, começava a ler alguma coisa lá, falava, tá vendo, cara, Jesus é o cara, entendeu? Jesus é dez, ai, que camarada fantástico, foi, morreu na cruz, isso que é camarada, aí, ó, eu achava que não tinha nada melhor nessa vida do que maconha, entendeu? Achava que uma pessoa não poderia ser feliz fora da maconha, ah, meu irmão, chegou um dia que Deus resolveu mostrar pra mim que não tem nada melhor do que ele, deixa eu te falar, se você quiser, ainda nessa noite, nesse culto, você pode experimentar a essência de Jesus, e ele mostrar pra você que não tem nada melhor do que ele nessa vida, amém? Tem nada melhor do que ele, deixa eu te falar uma coisa, se porventura isso eu começar a sentir uma pulsação, uma vontade de chorar, deixa fluir, porque esse negócio é de Deus, entendeu? Eu lembro que quando eu fui na igreja pela primeira vez, eu tive essa vontade, começou a me invadir uma alegria que eu não conseguia entender o que que era, mas que me levava a chorar, eu fui apelidado até de chorão lá dentro da igreja, eu chegava na igreja e começava o trem mais gostoso, eu falei, gente, não precisa ficar fazendo prensa pra subir pra cabeça, nada, o negócio fruía naturalmente, entendeu? Alegria de Cristo, amém? A presença de Jesus Jesus na nossa vida e isso é o evangelho que provoca, amém? Você quer que 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 não aconteça casamento de união, de casar do mesmo sexo? Isso só pode acontecer se Jesus transformar a vida dessas pessoas. Lei nenhuma vai impedir esses desejos no coração desses homens. Lei nenhuma é Jesus. Olha pra sua vida, lembra o que te fez ser hoje um servo de Deus, lembra do momento em que você teve a sua primeira experiência com o Espírito Santo. Tá lembrando aí? Tá lembrando? foi algo sobrenatural. Veio de um poder sobrenatural. Você não consegue nem explicar, amém? Você não consegue nem explicar. E isso tudo está no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. nome sobre todos os nomes. E é por isso, irmãos, que está acontecendo aqui na história algo interessante, fantástico. Porque os discípulos viviam com Jesus a cada dia uma surpresa. A cada dia Jesus os surpreendia de uma maneira, de uma forma. A cada dia. e os discípulos viviam de uma maneira tal, se perguntando, o que será que vai acontecer hoje? O que será que nós vamos aprender hoje? E Jesus, irmãos, foi deixando algumas coisas que são especiais nos seus últimos momentos aqui na terra. coisas assim que ele reservava para impactar o coração dos apóstolos. Lembra lá da ceia registrada em Lucas 22, que Jesus se apresenta para os apóstolos e fala uma expressão tão bonita. Desejei muito comer convosco essa Páscoa, porque não a comeremos mais até que ela se cumpra de novo. na eternidade. Já imaginou você ouvindo Jesus falar isso para você? Jesus, cara? Já imaginou? Desejei muito comer convosco essa Páscoa. Coisas que Jesus foi deixando para o final, porque dizem que a última impressão é que fica, não é? Então teve coisas que Jesus deixou por último para marcar mesmo a vida dos apóstolos. marcar mesmo e foram essas coisas de último que foi realmente marcando a vida desses apóstolos. Porque a obra que estava para ser realizada através deles, eles não faziam ideia do que era. Era obra assim tremenda. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Nossa vida com Cristo é um processo de crescimento. Não é um processo onde você levanta sua mão para Jesus e resolveu agora estou crente. Não, acabou. É um processo de relacionamento. Amém? De crescimento espiritual porque Jesus gosta de te surpreender. Amém? A Bíblia fala sobre uma classe de meninos que precisava deixar o leite e começar a comer comida sólida. Se é que provaste que o Senhor é bom e benigno desejai agora o leite racional para que por ele vá crescendo. Experiência. Enquanto você viver Jesus pode te surpreender. Amém? Aleluia! Glória a Jesus! E Jesus vai deixando por último. Os discípulos já estavam bem familiarizados com Jesus. E Jesus vai deixando coisas bonitas por último. E no texto que nós lemos aqui nós vimos que depois de Jesus lavar os pés dos apóstolos que foi uma grande surpresa para eles. Inclusive Pedro questionou peraí o Senhor lava-nos os pés? Como se diz? Isso é rebaixar demais. O Senhor lava-nos os pés. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado com a nossa vida sem querer nós rejeitamos as coisas que Jesus quer que façamos. Porque ficamos muito estribados no que pensamos e o que consideramos ser verdade. Senhor só lava-nos os pés. Tudo bem. E diz a palavra aqui que depois de Jesus lavar os pés Jesus foi interrogou-os. Compreendeste? Entendeste por que que eu fiz isso? Isso? E Jesus começa então a revelar para eles olha eu lavei os vossos pés para que vós façais também aos outros. E Jesus fala olha vocês não são maiores do que eu e nem eu sou maior do que o meu pai. Então Jesus fala para eles olha eu respeito essa cadeia eu não estou acima daquele que me enviou mas vocês discípulos não está acima do vosso mestre eu fiz isso para que vós façais também porque Deus não opera em um espírito orgulhoso Deus não opera onde há orgulho onde há sentimento de grandeza Deus não opera onde há desunião Deus não opera onde há discórdia disputa Deus não opera nesse meio e Jesus ele deixa claro aqui para os apóstolos que se ele sendo mestre interessante que ele fala assim olha vocês me chamam de mestre e eu concordo com vocês eu sou mesmo mas nem por eu ser mestre eu não estou isento de me humilhar de ter que me humilhar na presença do meu Deus então na verdade o que Jesus está dizendo é o seguinte não tem problema você ser alguma coisa não se você conquista algumas coisas nessa terra posições principalmente Deus respeita isso tem problema ser grande não no aspecto de crescimento social nessa vida não de repente você desbrava corre atrás venha ser uma autoridade uma pessoa de destaque na sociedade tudo bem isso é considerável e é respeitado só que Deus não te dá o direito de ser orgulhoso de ser senhor de si e confiar na força do seu braço e confiar na força do seu braço podemos subir até o mais alto nível desta vida social mas temos que reconhecer que acima de qualquer coisa está o nosso Deus amém está o nosso senhor uma coisa interessante que eu observei na história daquele rei leproso fala o nome dele aí na mão está voando uma coisa que eu percebi no na vida de namã foi que a bíblia faz a bíblia revela o destaque dele capitão né comandante poderoso né uma pessoa importante tinha já conquistado várias conquistas em nome do senhor mas a bíblia deixa claro lá porém leproso amém você pode chegar ao mais alto topo dessa vida porém você precisa de Deus porque ele está acima de todas as coisas aleluia ele está acima de todas as coisas encha o seu quarto salo gabinete que seja de diplomas mas diante de Jesus você tem que dobrar porque a nossa vida está condicionada a ele amém ou não ele está acima de todas as coisas e se Jesus assumiu esse essa condição aqui tomou essa postura de se humilhar de lavar os pés dos apóstolos de viver uma vida de 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 humildade de comunhão com que direito nós podemos pensar que não precisamos ser assim também com que direito Deus Deus não nos dá essa legalidade Deus não nos dá não nos dá essa legalidade um certo químico químico fez uma avaliação de quanto valemos e ele somou ali eu não me recordo assim tudo mas ele falou que o minério que tem em nós dá para uma caixa de fóssil a gordura um sabonete e somando o resto lá dava dez reais e um igual eu assim ia para doze quando muito entendeu o que é que valemos nessa vida a bíblia fala que diante de Deus chegará um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará e na frente de todos antes de todos os homens Satanás o cabeça o líder terá que se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo e confessar que ele é Deus antes de ele ser lançado no fogo do inferno ele terá que confessar com seus lábios verdadeiramente o Senhor é Deus meu amado Jesus Cristo ele é Senhor amém devemos aprender com Jesus aquilo que ele nos ensinou na sua palavra Jesus Cristo é Senhor ele é digno ele é digno os anjos o louvam sem cessar dizendo Santo 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 é o Senhor dos Exércitos fica de pé vai começa a falar Santo fala comigo Santo 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 Aleluia Santo Santo é o Senhor dos Exércitos Glorifica o Senhor fecha teus olhos entre agora no Santo dos Santos você pode a condição é só quebrar o orgulho reconhecer o Senhorio de Jesus reconhecer o Senhorio de Jesus Jesus quer falar no seu coração Jesus quer falar no seu coração e o que Jesus nos ensinou a fazer façamos o discípulo não está acima do seu mestre porém sendo bem instruído poderá ser como seu mestre e é isso que Jesus espera de nós que no dia do Senhor nós alcancemos também o corpo glorificado que ele alcançou seremos igual a ele no dia do Senhor no dia da glória do Senhor nunca acima porque os discípulos não estão acima do seu mestre poderá ser como ele quer ser como Jesus um dia na essência pensa nisso nossa vida é curta nessa terra existe um paraíso um céu que é a razão principal de nós sermos crentes sermos cristãos aproveita o melhor dessa terra que Deus tem pra te dar mas não tenha essa terra como o melhor que Deus tem pra você o melhor é o céu é ir morar com ele eternamente é ir morar com ele eternamente quase não se vê mais a igreja falando em céu desejando o céu queremos queremos só pra aqui Deus cura minha doença Deus me dá um carro Deus me dá uma casa faz eu passar num vestibular Deus me faz eu passar num concurso Deus me dá isso me dá aquilo opa que deu o desejo do céu Jesus está voltando irmãos as evidências estão aí as evidências estão aí fala com Deus reconheça a glória de Deus nesse momento o que Jesus representa pra você fala pra ele isso você pode sentir um momento agora de surpresa no seu coração na sua vida nós não precisamos morrer pra estar com o Senhor não em vida nós conseguimos em espírito aí eu disse que os verdadeiros adoradores do Senhor o adoram em espírito em verdade entra no santo dos santos fala com seu Deus Jesus te ama ele me ama ele nos ama ele quer nos salvar Jesus é a nossa única esperança Jesus é a nossa única esperança adore a Deus fala no mais íntimo do seu coração santo é o teu nome santo é o teu nome santo é o teu nome santo é o nome do Senhor santo é o teu nome Aleluia Jesus disse Que o Espírito de Deus Que o mundo não conhece nem pode ver Vós conheceis Porque habita em vós Deixa fluir O Espírito que habita no seu coração Agora Deixa fluir Aleluia Jesus Eis-me aqui Senhor Eu te agradeço Jesus Jesus Cristo é Senhor Se quer ser batizado no Espírito Santo É o momento Esse é o momento Em nome de Jesus Receba Receba em nome de Jesus Entra no Santo Jesus é digno Jesus merece Jesus é Senhor Jesus é Santo Santo, Santo é o Senhor Santo é o Senhor dos Exércitos Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Louvado seja o nome do Senhor Glória a Jesus Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor dos Exércitos Adore o Senhor Jesus nos salvou Jesus nos libertou Jesus é Santo Jesus é Senhor dos Exércitos Jesus é Senhor dos Exércitos Santo é o Senhor dos Exércitos Erga suas mãos Diga isso de coração Santo é Santo Santo é Santo é Santo é Santo é O Senhor Santo é Santo é Santo é Santo é O Senhor Aleluia Santo é Exaltado Teu nome é Magnificado Exaltado 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 Seu nome é Aleluia 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 De honra e de glória Santo é Santo é Santo é Santo é Santo é O Senhor Santo é O Senhor Santo é Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Erga suas duas mãos aos céus mais uma vez Santo Santo Contempla a formosura do Senhor Santo és, 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 Santo é o Senhor Santo és, 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 Santo Senhor Suas palmas louvam o nome do Senhor Aleluia Graças a Deus Aleluia 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 Aleluia